Ó, vamo fazer o seguinte, se esse vídeo aqui bater 200 comentários falando ponte, só a palavra ponte, eu vou aprender essa ponte de maluco véi, chega, eu vou ser pro player, eu vou aprender essa ponte, mas cês tem que comentar muito ponte aqui embaixo, tá bom? Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fê e que bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de React, os últimos vídeos aí de React que eu postei vocês apoiaram bastante e eu quero trazer aí com mais recorrência mais vezes aqui React no canal E hoje a gente vai reagir ao melhor player de Bad Wars que tem atualmente, ele é top 1 no Hypixel, eu vou tá levando o Hypixel em consideração porque é o maior servidor de minigame, então tem mais competitividade e tudo mais Aí cês já tão ligado, né? Quem seria o melhor de todos? Bom, primeiro vai aparecer um monte de gente aí colocando outra pessoa que é o melhor de Bad Wars e tal, é, eu tô levando em consideração os ranks do Hypixel, tá? Provavelmente tem alguém que joga muito melhor do que o Manhal, deve ter gente que joga muito melhor do que várias pessoas aí, só que são pessoas que não gravam ou que não postam vídeo ou que, enfim, deve ter uma galera melhor, mas eu vou levar em consideração o rank do Hypixel, tá? E aqui, mano, como cês podem ver, não tem nem como contestar que é o Manhal, porque ele aparece em primeiro de level, ele aparece primeiro de wins e ele aparece o primeiro de final kills, mano Tem aqui o GamerBoy80 também, que é um cara da gringa bem da hora que eu assisto os vídeos, tô assistindo mais ele pra aprender a jogar Bad Wars Na minha humilde opinião, eu acho o GamerBoy melhor do que o Manhal, mas hoje a gente vai reagir ao Manhal porque ele é top 1, tá ligado? Então eu quero ver a nata da nata do Bad Wars do Hypixel, mano E antes da gente ir pro React, já vai deixando like pra apoiar isso aqui no canal, eu quase nunca faço React, eu quero começar a fazer mais, então esse daqui vai ser a base Se vocês gostarem bastante desse, eu vou fazer mais e cada vez mais eu vou fazer React, beleza? Claro que não vai ser todo vídeo, todo dia React, mas, sei lá, uma vez por semana seria legal, né? A gente ver um cara pro player uma vez por semana Beleza galera, já tô aqui no vídeo que a gente vai reagir, esse daqui é um vídeo de ASMR, né mano, onde só aparece os cliques e o teclado dele E a gente vai reagir aí ao Manhal então, esse daqui é um vídeo dele, né? Normal, do canal dele E enfim, vamos lá, deixa o like lá também, deixa o like aqui e bora, vamos ver como que esse maluco joga Ah tá, ele tá pedindo like aqui, esse cara é bom, mano, esse cara é bom, eu já vi ele algumas vezes pra ser bem sincero Mas eu vi ele fazendo conteúdo, não ele jogando sério, tá ligado? De verdade Nossa, mano, eu preciso aprender essa ponte de maluco Nossa, não tá pegando o áudio do bagulho Tá, beleza, eu tive que recomeçar aqui porque eu acho que vocês não estavam escutando, né? Ó, já dá pra escutar que tem um somzinho, eu vi aqui no gravador, não tava pegando o áudio do vídeo Enfim, deixa eu aumentar um pouquinho mais, beleza É, eu tinha visto, como eu falei, ele fazendo conteúdo, não ele jogando sério Acho que vai ser a primeira vez que eu vou ver ele jogando sério Mano, olha essa ponte, tio, que bagulho de maluco, véi, sério, isso daí você tem que jogar 20 horas por dia Ou não, né? Só treinar, mas eu tenho preguiça de treinar Eu gosto de jogar, sair jogando Beleza, espancou o cara, o outro tá perdidão Cara, ó, uma coisa que eu vou falar que eu vi em comum em vários caras que são bons no Hypixel É que eles sabem manter a distância do inimigo, velho Isso todo pro player do Hypixel sabe fazer, mano, é impressionante Olha aí, ele vai pro lugar certinho só pra dar o tapa Ó, mas ele não conseguiu jogar o cara pra fora ainda, hein, tio? E ele tem ping alto, que eu tô ligado, ó 100ms, 108ms, nossa, o cara com zero de vida Tadinho, tá, vamos ver, boa, ele se aproveitou da treta pra destruir a cama God demais Mano do céu, olha esse tap dele Beleza, ó lá, lá vai ele com a ponte, mano Ah não, véi Ó, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui bater 200 comentários falando ponte Só a palavra ponte Eu vou aprender essa ponte de maluco, véi Chega, eu vou ser pro player Eu vou aprender essa ponte, mas vocês tem que comentar muito ponte aqui embaixo, tá bom? E aí se tiver bastante eu vou fazer um vídeo Deu vendo uns tutorial e tentando fazer até conseguir Eu não sei quanto tempo demora pra prender essa ponte, se é de boa ou não Mano, olha que bagulho de maluco Ele chega antes dos caras proteger a cama, véi De tão rápido que ele é Olha isso, mano Já era Ele vai no ponto certo que ele quer pra jogar o cara, tá ligado? A ideia dele é matar Dick Knockback e matar Pro Void Porque ele sabe que é o jeito mais fácil que tem Nossa, olha essa noção de distância, brother Meu amigo, velho Beleza E agora? Ele tá sem bloco Mentira Isso não vai dar certo Não, 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 não Eu preciso ver de novo Um, dois, três, quatro TNT Caraca, mano Não, você tá tirando Que bagulho de maluco, cara Eu tinha visto Eu não sei se foi no vídeo dele Fazendo isso com bolinha de fogo Mas com TNT Eu achei que morria Beleza Boa Nossa, que transição bonita Mano, o cara é muito bom, velho Não tem como, tipo, falar que não é Porque o cara é muito bom Aí, ó Eu também consigo dar uma salvada dessa Só que o meu é só salvada Porque a parte da ponte Tá, ele caiu, óbvio Não tem como fazer isso o dia inteiro sem errar nenhuma, velho Eu acho que é humanamente impossível Como já diria o Felipe Neto Boa Destruiu Pegou a final kill ainda, mano Deu tempo dele destruir antes do cara cair no void, velho Que bagulho de maluco, truta Tá Mano, essas pontes dele dão muita vantagem pra ele, tá ligado? Porque você não perde tanto tempo de shift sem fazer nada Olha isso, mano Boa Já destruiu antes do cara cair no void Ó, vocês podem ver ali, mano Ele sempre consegue pegar final kill de primeira, praticamente Ele derruba o cara de void Boa Morreu Morreu nada Esse cara é imortal Deixa eu baixar um pouco o volume Tá, essa Essa meio anguladinha eu consigo fazer Porque ela tem mais tempo de Entre soltar e apertar de novo o shift O problema é que o meu teclado Ah, eu não vou falar nesse vídeo Tá Hum Dois corações Morreu Eu achei que ele ia matar, tá ligado? Ia ficar épico O cara tá se aproveitando muito pra dar crítico, mano Nossa, ele é bom, velho Ele é bom esse cara, hein Tá, eu tô aprendendo Eu tô aprendendo, galera Próximo vídeo de Bad Wars aqui no canal Eu vou tá como? Sinistro Só não vou fazer isso, né, mano Pelo amor de Deus Eu tenho família, cara Por favor Não faz essa ponte comigo, não Se tu me encontrar no Bad Wars E um dia chegar assim pra mim, velho Eu vou desconectar na hora Eu não tanco Boa Ah, os caras também tão meio Meu amigo Meio Zé Oreia, né Beleza Cara, ele é muito bom em uma coisa Ele tem bastante noção de knockback, tá ligado? Que é uma parada que eu também tenho Mas eu não... Eu não... Não é toda hora que eu fico prestando atenção nisso Eu vejo que os Pro Players levam muito em consideração isso, velho Ó, tá vendo? Ele não bate chegando no cara Ele bate depois que ele já deu a volta no maluco Porque daí ele consegue jogar o cara pro Void, tá ligado? Mano Eu não consigo ficar jogando sempre assim, tá ligado? Eu tenho essa noção também Mas eu não consigo deixar isso na minha cabeça Todo momento Nossa, olha isso, mano Ele tá brincando de jogar os caras pro Void Ah, ele trancou os caras Ah, não Os caras que se trancaram What the fuck Matou um Meu amigo Ui Olha isso, cara O maluco não erra Tá vendo, mano? Ele... Mano Ele deixa o PVP de um jeito que... Das duas, uma Ou ele vai combar o cara Ou o cara vai cair pro Void, tá ligado? Como eu falei, eu acompanho alguns Pro Players Inclusive Pro Players de Skywars Do Hypixel, mano E eles fazem a mesma coisa, velho A mesma coisa que o Mahal faz Eles fazem Se vocês quiserem Eu vou fazer um vídeo de react também De Skywars Do melhor jogador de Skywars Tá Tudo bem, acontece, né? O cara errou ali E ele também ruxa sozinho, né? Todas as vezes é ele sozinho, mano Isso que é meio louco também É da hora Olha lá Jogou o cara exa... Mano Tô falando, velho Ou é de Void Ou o cara é combado pelo Mahal Olha, ele nem faz questão de pegar a espada Não faz diferença Porque ali ele só podia matar de queda Tá ligado? Seria muito difícil ele matar A combando o cara ali Olha, bugou o cara, mano Cê tá maluco, truta Olha, faz até jitter Boa Destruiu a cama A primeira preocupação é destruir a cama Depois vem a parte de... Nossa E é o que eu tô falando Tipo, ele tem 100ms Tem um cara que eu quero mostrar pra vocês No Skywars Que ele joga com ping baixo E é muito mais fácil controlar a distância Tá ligado? Cara, é impressionante como você percebe a diferença De ter ping alto, tá ligado? Quando você vê o cara que eu quero mostrar pra vocês jogando, velho GG É isso Enfim, galera Esse foi o Mahal, mano E ele é muito bom Deixa eu deixar o like aqui no vídeo E espero que vocês tenham gostado Espero que tenha dado aí pra gente ver a diferença de um pro player E de uma pessoa normal tipo eu Como eu falei Tem várias coisas que ajudam Que realmente dá pra perceber que ajuda Tipo, essa ponte rápida dele, tá ligado? Ou também o fato de que ele consegue sempre manter a distância no cara E fazer esse jogo de acertar o cara até ele cair no void, tá ligado? Não necessariamente ter que matar o cara Vocês vão ver isso aí Caso vocês gostem aí de react aqui, né? Caso vocês queiram mais Vocês vão ver também esse caso com o jogador de Skywars Que eu quero muito mostrar pra vocês Então deixa o like aí Por favor, me ajuda Eu quero trazer mais dessa Dessa seriezinha de react aqui E basicamente foi isso É nóis Tamo junto E tchau 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 Tchau